Pessoal, boa tarde, bom dia a todas e todos. Estou aqui com o Rogério, que é professor economista e dentro da nossa jornada nós vamos falar um pouco hoje sobre economia solidária, entre outros assuntos que envolvem esse universo de, posso dizer que é errado, de humanização da economia, não ser só um viés capitalista de economia. Então, Jorge, se apresenta um pouquinho aí, por favor, e de imediato o senhor coloca o que é exatamente economia solidária. Ok, obrigado, Leandro, pelo convite. Bom, eu sou professor de economia já há mais de 20 anos, atuo nesse mercado, tanto na economia mais capitalista, sou consultor da GEI, mas desde que eu entrei na faculdade eu venho atuando no movimento de economia solidária, a economia mais popular, uma economia, como eles falaram, humanizada, baseado nos princípios da solidariedade, que é o que importeia a economia solidária, como repensa a relação do lucro, em relação à produção. E como é que isso dá no dia a dia? Como é que se materializa isso? Então, em diversas cidades, em vários locais do Brasil, a economia solidária se materializa através das feiras de artesanato, dos fóruns de economia solidária vinculada. Por exemplo, aqui na Diocese, na Algoa Sul, vinculada a igreja católica, um grupo vinculado à igreja católica. Aí tem a produção rural, vinculada à Secretaria de Agricultura do município, a feira da roça, a produção agrícola familiar. E, claro, obviamente, a gente observa mais claramente, nas regiões metropolitanas, nas regiões mais populosas, artesanato. Feira de artesanato, grupos vinculados à solidariedade. Sempre vinculado à questão da solidariedade. E como é que o foco do histórico, para se chegar, em que tempo você tem, nesse formato de pensar uma outra forma de economia? Como é que é o livro? Até que eu trouxe um livro aqui, uma outra economia. Então, eu sou um economista vinculado a essa questão de uma outra economia, muito pautado no conceito do bolsíndico. No Brasil, o bolsíndico é o grande precursor dessa discussão de economia solidária. A economia solidária inclui as cooperativas de crédito, aí eu entro a questão dos bancos, as finanças solidárias, as cooperativas, o associativismo, toda essa relação. Então, a gente observa que tem profundidade. A economia solidária tem uma grande profundidade em discussões econômicas vinculadas às pessoas mais pobres, às classes menos favorecidas. E, obviamente, eu volto a faltar na questão da solidariedade. Isso é importante, vir para mostrar. Nós somos uma outra economia assim. É possível ter uma outra economia paralela com a que nós vivemos hoje aí. Eu não quero mostrar aqui, nem falar, que nós queremos se substituir. Mas, existem sim possibilidades sobrefeitas. E, de política pública, na prática, com o que a gente é tendo de experiências em relação a materializar a economia solidária através de políticas públicas? Então, como consiga na Secretaria Nacional de Economia Solidária, vou até refazer, né? O Paul Singer criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Foi no início do governo Lula, assim. Naquele momento, foi institucionalizado um canal oficial, um governo que passou a reconhecer oficialmente a economia solidária, e criou políticas públicas. Criou políticas públicas no Brasil inteiro. Fórum Nacional de Economia Solidária, fóruns estaduais, feiras solidárias, encontros, festivais. feste a semana, por exemplo, vamos falar, que é a semana da economia solidária. Dia 15 é hoje. Sim, a economia. Para desigualdade. Então, o Brasil inteiro está com... Dia 15 é a economia solidária, não é 15. Então, porque assim, que era só a economia. Então, a economia solidária. A economia é hoje. É, o dia da economia, da economia, eu estou com uma vista, 13 de agosto. Sim. Mas, enfim, a economia solidária é 15, né? 15 de dezembro. Então, o país inteiro está contribuindo, está fazendo aí, sem o apoio, isso que eu vou contar. Porque boa parte das políticas públicas foram desmontadas, exatamente. Vou olhar para essa questão aí. Sem o apoio, mas estou fazendo. Como pode, festivais, feiras, Paracambi, Tau-Guaçu, Tau-Mesquita, Rio, Cacabim, Bahia. Ontem mesmo, teve um evento grande da Bahia, que está com o Brasil inteiro. Estou participando. Então, a gente está, inclusive, falando em algo que a gente tem. A gente observa que houve, sim, um grande desmonte a Senais, que a Secretaria Nacional de Provisão virou um papel, é um papel, não tem nenhuma pessoa, é um papel nenhum, funciona lá em algum lugar. No Ministério gigante, que foi criado. que julgou cinco partes do trabalho. Ah, sim. Enfim. Era o Jogê Estadio Jardim do Estado do Trabalho. Era o vinculador do Estado do Trabalho. E o secretário nacional, era o Conselho. E aquilo foi tudo descontrado. Não tem hoje políticas públicas de economia solidária. A nível nacional. A nível nacional. A diferença de município continua com a própria economia, até, cara. Com certeza. Mas como se dá essa economia, como é que, eu sei que eu não esqueci que a economia solidária é exatamente a economia. Então, assim, como é que, como é que constrói isso no indivíduo? Para aquela pessoa, para aquele senhor, ou para a senhora, às vezes, que a gente teve umas experiências, em que, às vezes, está fora do mercado de trabalho, e se sentindo fora de tudo mesmo, e começa, às vezes, a empreender, de alguma forma, uma coisa, às vezes, sem orientação. Então, como é que se materializa isso no dia a dia? Então, tem algumas questões a ser esclarecidas. Primeiro, que existem os fóruns de comunidade municipais, estaduais, e esses fóruns funcionalizam junto às prefeituras e conseguem se manter com políticas públicas municipais. Minimamente, elas conseguem. E como que as pessoas se entram, ou se identificam como, enquanto, economia solidária? É participando mesmo. Porque, assim, a bem da verdade, a economia solidária, a própria solidariedade, sim, aquelas mãos dadas, vão dar as mãos, como o economia francista, vão dar as mãos, se solidarizar, e trazer essas pessoas para dentro de um movimento de solidariedade, de cooperação, de divisão de recursos, de divisão de trabalho, e muitos saberes, muitas formações para explicar para as pessoas, até mesmo que não tenha acesso à educação formal, qualquer pessoa, a gente pode explicar e ensinar para elas, a economia solidária, mostrar que é um caminho possível. Não é um caminho que você, vou até explicitar uma coisa que eu fico pensando quando eu falo, não é um caminho que vai te levar a ser milionário, mas é um caminho que vai te levar a nossa sobrevivência. Dignidade. 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 Muitas vezes a gente está, aliás, boa parte dos últimos tempos, com a queda novamente do Brasil, no alto, de países isfaméricos, países que passam, a gente teve o orgulho de sair de ser um país que tinha uma maurinha miserável, como um país ruim de dignidade, que tomou a parte da população. Como a gente vê, nos últimos tempos, e o que a gente tem uma opinião, Rogério, que, assim, às vezes, esse massacre, ele é muito baixo do que a economia, ele é toda uma conjuntura de que você não pode fazer, você não pode empreender, você não pode estar com uma condição de ser refém de algum tipo de ajuda. O que a gente percebeu é o papel das instituições, principalmente nos últimos anos, mais do que o poder público, em levar isso para as pessoas, para os fóruns de economia e solidariedade, os encontros, os fóruns não. Os encontros de economia e solidariedade, particularmente, passei na sua especialista nisso, eu vi muito mais o entendimento que a pessoa podia fazer, o empoderamento dela quanto isso, do que necessariamente a técnica para que ela executasse o negócio dela. e dentro desse conceito você tem a questão da economia de Francisco. O que você lê da economia de Francisco? Então, a economia de Francisco está contínua nessa discussão, porque é uma ideia do Papa Francisco de humanizar a discussão econômica no mundo inteiro. Então, foi feita uma convocação antes da pandemia, em 2019, em 2018, em 2019, foi feita uma grande convocatória, se reuniram, reuniram jovens do mundo inteiro, economistas ou não, mas com uma ideia vinculada a humanidade, a solidariedade. A maior parte, talvez, eu não sei se é maior parágrafo, boa parte são economistas jovens e que iam se encontrar em Assis em julho 2020. A pandemia foi virou online, então nós fizemos todo um trabalho online e juntou pessoas o mundo inteiro para pensar o que nós colocamos na humanização da economia. O Papa Francisco deu esse apoio e eu vou foi fundamental porque eleva uma discussão mais social da economia, porque as pessoas já falam, eu sou economista, eu sou economista, eu estava sendo uma espécie, uma estrela, mas não tem isso, não sou diferente de ninguém, não sei mais ou menos de ninguém, não sei mais ou menos de ninguém. o pessoal tem uma visão, agora não sou para o nosso tempo, o Paulo Guedes que eu vou citar o Paulo Guedes. Está pensando isso também. O Paulo Guedes é o meu bicho como eu. Só para o meu bicho. exatamente. É o mercado biológico como se sente o lucro porque esse lucro nem é basado. Se eu cometer uma falha no Coríge, ele é um adepto de capital no tempo, porque capital 500 entra no país, sai, passa uma noite, sai do exercício, colhendo juros e sendo a população mais pobre, sem gerar um parafuso do que ele faz de mercado. gera uma confusão para os meus alunos porque ele diz para os outros que o senhor é um economista. Aí eleva, o senhor é um economista, o senhor está aí andando de trem, andando de ônibus, o senhor carro nem no cabelo, mora na bachada. Ué, mas peraí, porque eu não posso morar na bachada, posso morar de trem? Cara, você não diz como um ético, como um advogado, como um sociólogo, como um profissional, como qualquer outra. A minha visão é uma visão mais social, vinculada às classes muito adolescidas, às pessoas mais pobres, aos necessitados. E é a minha origem, é essa. É a minha origem, eu vivo daí, você vai saber uns 30 anos, é a nossa origem, Eu estou vinculado a isso. Por sério. É, a gente não resiste, a gente não resiste à luta. Então, a época de francisco ela vinha nesse aspecto e é importante porque a igreja força a igreja no mundo trazendo isso. E a gente tem se encontrado, feito muitas discussões, participado com o pessoal de José de Maringá, que é uma importante discussão no Brasil, que tem essa discussão com profundidade. aqui no Alvo Assum, não foi possível avançar na discussão, mas vai avançar ainda, a gente vai conseguir. A pandemia nos afastou um pouco, no mundo de Deus, pessoalmente, não vai conversar com as pessoas ali dentro da diocese, mas vai avançar. Tem padres aqui, importante, tem ideias legais, o bicho tem uma ideia interessante, vocês devem trabalhar isso. Então, o que eu acredito, nesse processo de retomada, o nosso que já está desflexibilizado praticamente tudo, a gente não retomou, eu acho, o que ainda tem os negros, ainda tem uma série de questões no universo. Eu acho que a gente tem o desafio para 2022 até nesse processo de reconstrução do Brasil, esse processo de retomada nas políticas públicas, na semana passada, a gente tem o Edson Sousa, que foi ministro da Legalidade Social, e a gente estava falando sobre as políticas que eram implementadas no Ministério, que, simplesmente, foram distintas, aliás, foram distintas e criminalizadas, até. Você vê, porque ele está na formação de Palmares, porque se extinguiu o Ministério e você tem uma instituição pública que era para fomentar o enfrentamento da racismo e é racista. Tem posturas extremamente racistas. Eu acho que a gente está pensando em reconstrução e aí, esse espaço aqui é um espaço que a gente está acolhendo várias necessidades de emprego. Agora, não tem esse espaço, mas, por ser uma instituição negra, uma instituição que é transversal, na realidade, tenta ser transversal, a gente já está acolhendo aqui, por exemplo, a pessoa apaixonada de leitura, apaixonada de diversidade, mas também a gente podia estar utilizando o espaço físico quanto também os meios de comunicação que a gente tem, que é necessário, eu tenho batido muito nessa técnica, agora eu acho que eu acho que no podcast que eu fiz para cabir, tem muita coisa por acontecer, mas ainda falta a visibilidade dessas coisas em curso, entendeu? eu quero só falar dos bancos comunitários, porque uma vertente, a quantidade da economia é um objetivo importante, a gente tem feito isso no Brasil inteiro, teve 180 bancos na minha dissertação do mestrado, foi sobre o banco comunitário, então, o banco comunitário é uma instituição financeira popular, aí a gente vai se perguntar, que banco é esse? Banco comunitário? Eu posso ter conta? Tem cartão? Pode, pode ter conta, pode ter cartão, aqui no Algo Azul não tem banco comunitário, mas eu tenho uma conta no banco comunitário, eu faço parte do banco sano, e eu sou dirigente de um banco comunitário lá na FRJ, que é o Banco Fundinho, que é o nosso experimento, no fundão, é o nosso experimento, prático, para que a gente possa disseminar isso para a área fora. Vamos lá, na sua pergunta, antes da sua pergunta, eu vou dizer que no Rio de Janeiro existe um banco comunitário muito grande, que é o Banco Comunitário Mumbuca, em Maricaba, é o maior do Brasil, muito forte, vou achar que é o Banco Comunitário, como funciona, o Banco Comunitário é mais que um banco popular, de uma visão associativa, comunitária, é um grupo de pessoas da economia solidária, a atenção se imune lá, e vamos discutir aqui, como um banco comunitário, junta dinheiro, fundos solidários, junta recurso, faz rifa, guarda um pouco de dinheiro para eles, para alugar barra, para pagar passagem, junta um fundo solidário, e a partir daí, você pode criar uma moeda social, a moeda social vai circular entre eles, entre os comércios locais, pode ou não, deve chamar o comércio local, deve chamar a comunidade, a igreja, todos os seres da sociedade, você está em conversar com aquelas reuniões, informação, a informação, conhecer, mostrar o conceito, e você fica em uma comunidade, é fácil? Não, não é fácil, porque administrativamente, são os próprios artesãos, são as próprias pessoas, o próprio grupo social, não vamos contratar um economista, um teatro, não, não, são as próprias pessoas, no caderno, contando, escrevendo, anotando lá, suas ações do economismo, para aquela contabilidade normal, que todo mundo sabe fazer, então, vira um trabalho social fantástico, é muito importante, é pequeno em muitos lugares, mas muitos lugares, mas é gigante, na prefeitura de Malicá, por conta da peculiaridade importante, que foi a prefeitura, que começou o banco, diferente dos meus lugares, isso não é crítica, é o banco, é ótimo, porque a prefeitura tem força, poder, dinheiro, recursos, começou o banco, botou recursos, dos royces do petróleo lá, e o negócio cresceu, paga programas sociais, e o banco, o banco, então, milhão de reais, milhão e meio de reais, ano, isso é importante, durante a pandemia, que circulou, ela não era um burra na cidade, quase todos os negócios, lá sempre, não era um burra, então, era um burra, se inclui na cidade, vai e volta, dentro da cidade, então, isso é importante, mas hoje, o burra não pertence à prefeitura, porque, hoje, claro, há uma dissociação da prefeitura, agora, vamos chamar, o grupo de economia, do grupo de economia, o grupo de economia, reunir, discutir, debater, e hoje, o grupo de economia, a sociedade civil, o que é ideal, o que é fantástico, e o banco continua lá, e tem dinheiro, no mesmo tempo, comprar um prédio, um imóvel próprio, um recurso próprio, um banco, isso é fantástico, ah, mas o único banco, o que diminuiu o assunto, não é imóvel no mundo, tudo bem, não tem problema, mas é imóvel, a gente tem que se contentar, com a nossa realidade, em função disso, existem outros bancos, no Rio de Janeiro, também, que dê para a prefeitura, o banco, o Arreboi, o Arreboi, o Arreboi, foi ontem, o lançamento que você recebe, o banco, o banco, o Tajuru, lá em Cabo Frio, que eu fui na inauguração, aí tem, inscrição em Musos, está no Guai, está agora aí, todos eles, aí vou falar que, ainda não, ainda não, mas vai ter, você vai, em breve, você vai saber, você vai ver notícia, todos eles, estão incorporados, no banco Palmas, isso que é uma importante palavra, o Joaquim Melo, que é o mentor, o grupo, somos todos um grupo, não é só o Joaquim Melo, não é o Dolce, isso é um grupo, mas o Joaquim Melo, tem, através do banco Palmas, levado essa tecnologia social, para os municípios, isso dissemina, o banco, os bancos comunitários digitais, que são os bancos populares, criados por prefeituras, e provavelmente, no futuro, isso vai, também, popular. Você falou, vamos dizer, então, a gente teve um grande avanço, nos bancos digitais, alguns recentes, que não tem, não tem agência, já nos ultrapassaram, já, o banco, os tradicionais, que tem négras de resistência, pelo dinamismo, que você tem hoje, no dinheiro eletrônico, né, na velocidade, no dinheiro eletrônico, então, hoje, você pode se adaptar, que era conhecê-lo, ele era um papelzinho, escrocado, lembra disso? Era um papelzinho, escrocado, nos casos de empréstimo, de microcrédito, era literalmente, aquele papel escrocado, cortadinho, e as pessoas iam cumprindo, aquele canê, grampeado, só que, onde tem, no digital, duas coisas, uma, o que é especificamente, microcrédito, como é que ele funciona, e se existe a possibilidade, de fomento, de um banco, por exemplo, ajudar, ou caminhar, estirando um banco, na bachada, por exemplo? É, no início dos anos 90, eu passo a ter de minhas discussões, né, com o Banco Popular, no Rio de Janeiro, e aí, acabou me levando, a conhecer a experiência, no exterior, que me deixou muito, assim, que me levou, inclusive, a discussão que eu estou fazendo hoje, eu conheci um banco, lá na Bolívia, em Sintacão, da Cérea, que é o Banco Sol, da Cérea, com o Banco do Rio, no Zanadá, não, não, mas é parecido, né, Bangladesh, Bangladesh, o Banco do Sol, falecido, na Bolívia, falecido, Pantilhoté, o Francisco, o Pantilhoté, eu trouxe um Pantilhoté, do Negociú, eu trouxe ele aqui, do Negociú, para conhecer, a realidade, antes de montar, aqui na cidade, uma proposta, de um banco, de microcrédito, com o prefeito, Luiz Peck, Paris, ele veio aqui, está publicando jornais, aí, mas enfim, então, é uma experiência fantástica, cara, porque se você consegue, oferecer créditos, mais baratos, esse é o microcrédito, crédito mais barato, para subsidiar, a produção, né, pequena produção, vinculada, às populações, menos estabelecidas, não é para você, enriquecer, quem já tem dinheiro, quem é pobre, aí você cria, laços solidários, né, você cria, ações, de modo que as pessoas, possam ter vínculos, né, com umas mais outras, né, e você cria condições, de emprestar, dinheiro, para aquelas pessoas, para aqueles grupos, que se desenvolverem, esse é o conceito, do microcrédito, para isso que serve, também tem que ser orientado, o microcrédito orientado, no sentido, não é o seguinte, tome uma grana, para você fazer o que você quiser, não, olha só, qual o planejamento, que vai ser, para executar? Produtivo orientado, então você cria, um recurso, para poder emprestar, para as pessoas, poderem se desenvolverem, você tem que orientá-los, né, você cria condições, mas o grupo, solidários, aí eu falo de coisas, mais solidárias, não é para baixo, né, e grupos, solidárias, para que eles possam, se organizar, e produzir, é claro, que sempre, uma orientação, sempre de forma, se explicar o funcionamento, e cria vínculos, né, eu estou jogando para baixo, que tem, o microcrédito, que é só o dinheiro mesmo, tem, inclusive, estou falando desorientado, não é só o dinheiro, tem vários, vou falar, mal, do meu próprio trabalho, agirreio, empreste dinheiro, MPO, microcrédito, produtivo, orientado, e que o dinheiro vai para a conta do cidadão, ele gasta, ele, não é, vai faltar com o que ele quer, mas vai pegar o dinheiro, tem que apresentar toda a documentação, mostrar o trabalho, mostrar foto, a gente acredita, que ele vai trabalhar e desenvolver. bom, então, já, antes de ficar viando, comecei o caminho, por exemplo, a criação de um dono coincidente, digamos que a cidade civil, assuma esse compromisso, como é que seria o primeiro, como é que montaria a estrutura do governo? Então, primeiro, se a gente vai trabalhar, o Banco Popular, é fácil, juntar aí as pessoas, o Fórum de Governo Solidário, nós já estamos em instituição, os fóruns, né, no intuito de montar um Banco Popular, um Banco Comunitário de Desenvolvimento, que é o diferente do microcrédito, que é o Fórum de Governo Solidário, tem livros distintivos. Para montar um banco de microcrédito, aí a gente tem que ter dinheiro, de capital, para poder fomentar isso, junto às comunidades, às pessoas interessadas. Mas, vamos fazer um aporte de recursos, né, a gente consegue fazer um projeto, conseguir recursos, para poder aportar para essa finalidade, não é difícil também. Também a gente consegue empresários, né, vinculados à economia da comunhão, que tem uma visão mais solidária, que possam também, né, aportar recursos, cometer lucros menores, que é o grande estilo, o grande estilo da questão, não falamos, são os juros. Sim. Não falamos dos juros. Qual a média de juros em bancos, chefe especial, cartão de crédito e empréstimo? Fala aí. Cara, ano ou mês? Oito, dez, sete, nove por cento? Né? Essa, mês. Mês. Essa é a parte. Depende. Depende, claro. Tem cartão de crédito, que forram até 14% dos créditos. Cartão de crédito, não é banco, é fixe, eles vão financiar. Então, sobra 15%, 19%, 400% a manhã. Quem documenta de cartões? Oi? Quem regulamenta? Banco Central no Brasil. Banco Central regulamenta, dá condições de funcionar. Sim. Mas, como ele não é banco, é uma instituição financeira de crédito, o Banco Central não... Não tem, 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 regulamentar, regulamentar, regulamentar mesmo, um parâmetro de taxa de juros. De taxa de juros. Porque assim, dos bancos sim, 8%, 7%, às vezes até 14%, mas, em geral, você encontra os bancos aí, 8%, 7%. E a primeira que não havia a solidária, como seria? 1%. 1%, às vezes menos, às vezes nada. Em Banco Popular, solidário, Banco Civil, Banco Civil, nada, não tem juros. Em muitos casos, até 6 juros, em um bumbum, e outros casos, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem esse núcleo, como é que se mantém? Não tem o curso, como é que você adapta, atualiza esse dinheiro, de uma situação? Não tem núcleo, a gente não fala de núcleo, nesse lugar. É, não tem núcleo, não tem núcleo. Não, não é. Eu falei, como é que se adapta, atualiza o dinheiro, não, você vai pagar a sua atualização. A gente está lá, é o núcleo, assim, a gente pensa, poxa, mas como é que você vai manutenção desse dinheiro? A gente pensa nisso, mas a gente tem que ir e voltar, é o dia para produzir. Não tem esses cabelos, é possível, é preciso estabelecer, um recurso, uma taxa de retenção, para poder se manter, obviamente. Mas tem proposta, funciona, se você também prestar 100 valores menores, sem juros. Fundo solidário, por exemplo, ele tem que trabalhar aqui no município da cidade, em um município de Baixada, ele tem os recursos, o recurso está indo e voltando sem juros nenhum, mas eles juntaram, algum tempo, uma quantidade de dinheiro. Então, está indo e voltando, sem juros nenhum. todo já está lá. Tem 10 mil, não tem 10 mil, tem 10 mil, fica voltando 10 mil ali, perde dinheiro, economicamente, perde dinheiro, não é? Mas você está trabalhando recursos, ele voltando. Mas é bom estabelecer o valor, para manutenção do recurso, obviamente. Em solidariedade, ninguém está querendo absolutamente nada, para trabalhar o débito, é voluntarismo. mas é 20% é um valor legal. E o Banco Comunitário ainda cobra por transação. Eu tenho aqui o E-Ginheiro, que é a plataforma que gerencia todo o Banco Brasil, boa parte do Brasil, e aí cobra por transação, paga uma conta de luz, paga uma conta de cartão de crédito, uma plataforma. E aí retém 2%, que é um para o Banco Comunitário que gerencia, e um para a plataforma nacional. Rogério, me encerrando, passa para voltar à rede social, e se você ficar à vontade, se quiser te achar. Bom, eu antes de mais nada quero agradecer profundamente essa discussão, que é boa, acho que a gente podia marcar em um momento que nesse ano de póler legal, quando puder, com o público, com os jovens, com a parte da PJ, foi sensacional, né? A gente, como você falou, todo mundo ainda no ano que vem, que é assim, mas você sente no sentido que nada a toa, a gente pensa tudo por esse nome que a gente passou em 2020, e também com esse governo por uso que a gente tem, nem que são as pessoas, é, todos os conceitos que nos movem, e está juntando todo mundo de volta, está juntando ele, tem gente que se falava, tem um camarada que é o teu, estava em tirar com ele, falei, cara, a gente está aqui há 30 e poucos anos falando a mesma coisa, né? É, a gente vai ter a mão para a cara disso, então... Exatamente, é um prazer, eu mesmo, eu estou hoje novamente militando o que eu estava fazendo, estou militando, voltando, é, falar assim, por exemplo, as pessoas não me conhecem, estou há 30 anos falando disso, mas eu não apareço em um cara nenhum, é, são poucos locais que eu estou falando em microfone, ou em live, poucos, é, o oral não me foi a coisa, eu nem fui, porque eu não gosto, eu tenho vergonha, mas hoje é necessário, hoje é necessário, porque a gente está falando que a gente está falando muito disso, é importante, porque o nome é um idoso, a gente está tendo um pauta negativo, então, a gente precisa, a gente já existe, nada é novo, nada está sendo juntado agora, é o desgatável mesmo que a gente tem. A gente vai montar aqui, juntar pessoas e discutir isso, debater, e quem sabe não qual uma estrutura financeira de banco popular que vem, né? Com os direitos humanos, é sensacional, mas enfim, todo mundo que quiser me achar, está no meu Instagram, prof.rogerio.rocha, tá lá, eu só tenho Instagram, na verdade eu também tenho o Facebook, eu não entro no grupo, eu só tenho Instagram, prof.rogerio.rocha, lá tem meu telefone, lá tem meu e-mail, lá tem informação de referência. Tá bom, então tudo bem, Obrigado, tudo bem? Muito obrigado. Entendeu, você quer? Bom, você quer essa ideia? Tá, muito obrigado por estar encerrando, e esse conteúdo também fez que estar dividido em pequenos trechos, no decorrer dos próximos meses, para estar também espalhando pelo nosso jeito de sucesso. Muito obrigado.